Olá, aqui é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma playlist de vídeo-aulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romel Dias de Oliveira, com a qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romel e também cursos online sobre programação. Esta série de vídeo-aulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 vídeo-aulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romel com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romel. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web usando três diferentes modelos, MVC, DAO e Page Centric e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romel explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romel. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva neste link aqui. Comprando o livro através deste link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar, via download, 1.991 videoaulas de Java. Total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através deste link. Então, clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do curso de programação em computadores no linguagem Java, que mais uma vez a gente utiliza como base o Guia Aprendendo Fácil para Programar em Java. E hoje vamos começar a falar sobre Threads. Vou trazer aqui o nosso quadro branco. E é sobre isso que a gente vai começar a discutir o Threads. O que são Threads? Threads são fluxos de execução que rodam dentro de um processo, de uma aplicação, que também compartilham regiões da memória. Então, o que a gente pode colocar sobre o que são Threads? Threads são fluxos. Vamos colocar como fluxos de execução. Então, isso é o que são Threads. O programa que trabalha com mais de uma Threads são chamados de programas Multithreads. Então, vamos lá. Mais um comentário. Multi-Threads. Isso. Todos os programas que nós criamos até o momento, eles eram de um único fluxo. Ou seja, eles não eram Multithreads. Mas, para que esse tipo de aplicação possa ser executado, existe, depende muito do paralelismo que o seu computador utiliza. Que ele pode ser de dois tipos. O verdadeiro e o falso. Então, o paralelismo. Paralelismo. Que ele pode ser o verdadeiro. 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 E pode ser o falso. Qual a diferença? Para o verdadeiro e para o falso. O falso é quando o PC tem apenas um único computador. Um único CPU. Um único CPU. Tem um processador. E ele tem apenas um único CPU. E ele faz uso da divisão de tempo para poder executar várias tarefas ao mesmo tempo. Você tem a ilusão de que seu computador é multitarefa, mas, na verdade, ele reserva um tempo para executar uma ação. E, depois que esse tempo passa, ele começa a processar outra. E aí vai. A gente fica com a sensação de que existe um multiprocessamento. Ou seja, um multitarefa. Que era uma das promessas do Windows, por exemplo. O próprio Linux. Já nasceu com essa ideia de multitarefa também. Então, o paralelismo falso é quando a gente só tem somente um CPU. E a gente depende do controle de tempo que o sistema faz no uso do CPU para que muitas tarefas possam ser executadas. Com a impressão de que está sendo feito simultaneamente. Já o paralelismo verdadeiro é quando nós temos de verdade, fisicamente, em um computador, aqueles chamados dual cores. Então, quando nós temos vários CPUs. Vários CPUs. Principalmente para as máquinas dual core, que é o que nós temos hoje em dia. E tem máquinas com inúmeros processadores, com mais de 16 processadores, inclusive. Muito fácil de se adquirir no mercado hoje. Com esse tipo, você vai ter o verdadeiro processamento paralelo. Pois essa arquitetura é capaz de mapear as threads diretamente no hardware. Então, eu vou dedicar um CPU exclusivamente para uma determinada tarefa. Já no caso do falso, não. É somente um CPU. E esse CPU é dividido através do tempo. O verdadeiro, não. Cada hardware fica responsável pela execução de um thread específico. E como é que a gente pode implementar as threads? Então, as threads, como implementar? A gente pode implementar usando a herança. Quando a gente usa a herança, quer dizer que as threads, elas vão herdar essa condição a partir de uma classe thread. De uma classe thread. Opa! E nós temos que implementar nessa classe thread, nessa classe que vai herdar da classe thread, o método run que vai ser responsável por carregar a thread. Então, quer dizer que essa classe que nós vamos criar, ela vai passar a ser uma thread e ela tem que ter um método para poder executar esse processo. E a interface, nós vamos implementar, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores. E a gente vai implementar uma interface, que também vamos ser obrigados a declarar o método run. A gente vai fazer isso na prática, para a gente poder aprender direitinho como é que faz. Então, quer dizer que existem as threads, que são o quê? São os fluxos de execução. Que podem existir programas singulares, que eles usam somente de uma thread. Ou pode ter programas multi-threads, que são aqueles que dependem do tipo do paralelismo que você está utilizando. Que ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Verdadeiro é aquele que depende de vários CPUs. Falso é aquele que só tem um único CPU. E como é que eu posso implementar o uso de uma thread? De duas formas. Pela herança ou pela interface. Eu até trouxe aqui uma imagem para ajudar a gente a entender isso. Nessa figura, nós temos a execução de uma classe teste. Onde no seu método main, ela invoca duas threads. Observe que a primeira thread foi executada bem antes da segunda. E mesmo assim, a segunda thread chegou na frente no final. Por que isso? Porque é a JVM que faz esse controle. É a JVM que vai dizer dentro dela, dentro do jeito dela trabalhar. Que ela tem inteligência suficiente para isso. Qual é a thread que vai ser executada em primeiro lugar. Então, mesmo elas não tendo as mesmas condições de execução. Por exemplo, a thread 2 sendo executada no mesmo tempo da thread 1. Por exemplo, as duas sendo carregadas no mesmo instante. Mesmo assim, não quer dizer que as duas vão chegar juntas no final. Pode ser que uma chegue primeiro e a outra chegue depois. Então, por essa foto, a gente pode ver, por esse desenho, que o resultado é meio que imprevisível. A gente não pode saber o que vai chegar. Até porque isso fica a cargo da JVM. Então, para a gente poder exemplificar, tentar entender como é que é esse processo, vamos começar a criar uma classe para exemplificar isso para a gente. Primeiro, vamos no nosso ambiente de estudos, aqui no ambiente de desenvolvimento. E vamos criar uma nova pasta para servir de referência para esse capítulo 7. Dentro do capítulo 7, a gente vai gerar os projetos. Vamos abrir aqui o modelo. Eu já trouxe aqui o Notepad++. E vamos criar uma classe modelo nova thread. Ela vai ser a classe que vai invocar as threads. Então, vamos lá, nova thread. Então, eu vou copiar. Vou colocar aqui o nome. Ela vai ser uma classe modelo, então ela não vai ter o método main, a gente já sabe disso. Vou salvar para evitar alguns erros. Dentro do capítulo 7, eu vou chamar de nova thread.java. Pronto, salvei. E essa classe nova thread, O primeiro detalhe importante é que nós temos que transformar ela em uma thread. Então, temos que fazer o uso da herança para isso. Então, ela vai estender, extends uma thread. Ela agora faz parte, quer dizer que essa classe nova thread passou a ser uma thread. Então, quer dizer que ela passou a ter as mesmas características que uma classe thread tem. É obrigatório que seja declarado o método 1 nessa classe, para a gente poder carregar as ações que vão junto com essa thread quando ela for carregada no sistema. Então, primeiro vamos começar com o construtor dela. Public Nova Thread. Quando essa classe for instanciada, vamos repassar como parâmetro uma string, nomeando, para a gente poder entender, conseguir identificar que thread é essa que está sendo executada. E vamos repassar isso para a sua classe super, para a super classe que é a classe thread. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou invocar aqui a palavra-chave super. E aqui eu estou enviando, repassando para ela o nome. Essa variável nome que é a identificação da thread que a gente colocou. Então, quando eu instancio uma thread, eu tenho essa possibilidade de poder identificar ela com alguma referência que eu achar melhor. Então, no caso aqui, estou repassando para a classe super, para o construtor da classe super, esse atributo que nós vamos receber quando instanciarmos essa classe. Beleza. E dentro do corpo da classe, depois do construtor, vamos criar um método que ele existe que a gente faça, que é o método run. Porque void run... Pronto. O método run, você vê que ele não retorna nada. Ele é um método tipo void. Mas... É aqui que a gente tem que dizer o que vai ser feito quando essa thread for carregada, quando essa classe for carregada, for iniciada. O que ele vai fazer? Primeiro, vamos pedir para imprimir o nome da classe. System out. Só para a gente poder já identificar que começou o processo de carregamento. Vamos fazer aqui um print line. Vamos fazer uma partida de... Ou seja, quer dizer que a classe iniciou a sua corrida, vamos dizer assim. E vamos invocar um método da classe super. Eu podia muito bem usar a palavra chave super e trazer o método getName. E assim eu trago o nome da thread. Mas como não tem disputa por esse método aqui nessa classe, a gente pode simplesmente chamar o getName e ele vai fazer esse trabalho para a gente. Pronto. Assim que a thread for inicializada, o nome da thread vai ser carregado. Vamos fazer o uso de um comando que chama de um método sleep, que também faz parte de uma classe do tipo thread. O método sleep permite que a gente faça com que a thread durma um pouco, que ela pare em determinado momento para depois ela seguir adiante. Só que para poder utilizar esse método sleep, eu preciso controlar uma interruptor exception, porque pode ocorrer uma interrupção e a thread parar. Então eu já tenho que prever que isso pode acontecer. Então eu vou usar de um trycat, que a gente já conhece a estrutura, estudamos já na aula passada, prevendo que esse tipo de exceção pode vir a acontecer. Então eu vou digitar aqui, você vai até me ajudar aqui, uma interruptor exception, que eu vou chamar de IE. Então quer dizer que eu estou prevendo que isso pode acontecer, se por acaso eu invocar o método sleep. Vou pegar ele, vou colocar aqui dentro do trycat. Só não vou fazer nenhum tipo de tratamento. Eu vou só, como eu sou obrigado a ter que declarar o corpo, para o tratamento de exceção, mas eu não vou tratar ela, eu vou ignorar. Então, como é que eu vou fazer dormir? Eu tenho que invocar o intervalo de tempo que ele vai dormir. Tem que ser o valor inteiro. Então primeiro, vamos fazer o uso da classe math, que está no javaling, e aquele já conhecido por nós, o método random, da classe math. Então, assim ele vai gerar um valor aleatório. Vamos multiplicar esse valor por 2.000, e aí nós vamos ter ele perto dos segundos, identificar naqueles valores decimais que nós já vimos. E temos que transformar isso aqui em valor inteiro. Então, vamos forçar aqui um cast. Nós já falamos que o cast é um tipo de conversão explícita, onde eu estou forçando explícita. É um tipo de conversão explícita, onde eu forço a conversão de um tipo de dados de forma explícita. Então, eu estou pegando aqui esse método random, da classe math, para gerar um valor aleatório. Então, quer dizer que quando essa thread for executada, vai haver a impressão dizendo que a classe, que a thread tal, foi executada. Em determinado momento, ela vai dar uma pausa, por um determinado tempo aleatório, definido pela própria JVM. E depois, quando ele chegar no final de sua execução, eu quero que ele imprima de novo o nome da thread dizendo que chegou. Então, eu vou copiar isso aqui. eu vou colocar a chegada. Chegada de... Então, aqui nós vamos ter uma coisa bem simples. Eu acho que eu poderia ter uma coisa muito complexa aí, como uma parte importante do seu código, você poderia reservar só com essa thread. Uma parte do sistema, um módulo do sistema completo poderia estar aí dentro. No caso aqui, eu estou... é um exemplo simples só para a gente poder introduzir como é que funciona, né? Então, você pode ver que assim que a thread for carregada nesse método run, primeiro eu vou informar o nome dela, vou dar um tempo para ela parar. Você vê que vou controlar uma possível exceção, um possível erro no trycat. E quando terminar esse tempo, vai finalizar a execução simplesmente mostrando que tal thread alcançou o objetivo, chegou chegou ao final de sua execução. Pronto. Beleza? Vamos salvar a classe. Pronto. Está feita a classe. A gente pode compilar, né? Para criar o arquivo de objeto da classe. Vamos lá para a pasta do projeto no capítulo 7. Quem é que já está aqui? olha só a nova thread. Então, para compilar, já vai ser vou copiar para evitar a editação e, ó, está feito. E agora nós já temos aqui o ponto class. Então, quer dizer que eu já posso invocar essa classe numa classe teste. Então, vamos criar uma classe teste. Vamos aqui de novo trazer o nosso modelo. Como ela vai ser uma classe teste, eu já vou utilizar do método main. Então, vamos lá. Então, vai ser teste teste teste, né? Teste teste. Vou copiar, colar, salvar a compra, evitar erros. Olha o que foi que já apareceu aqui, ó. E eu vou salvar. Opa! Esqueci de colocar o ponto Java. Deixa eu salvar aqui como. Fica mais fácil. O teste ponto Java. Pronto. Já está aqui com o ponto Java. Só vou aqui e vou apagar esse arquivo para não atrapalhar a gente. Pronto. Está bonitinho agora. E, dentro dessa classe, dentro do método main, a gente vai invocar aquela classe que é uma thread para poder executar. Então, como é que eu faço isso? Então, primeiro eu vou instanciar nova thread. Então, como é que eu vou chamar ela? Vou chamar ela de thread thread1. Vou instanciá-la como nova thread e vou repassar um nome para ela. Vamos chamar de o Sonic. Aquele personagem que corre para caramba. Nova thread thread2. Vou botar um Hzinho aqui. e novamente. Vamos instanciar new nova thread e vamos chamar ele do PapaLegres. PapaLegres. Assim nós acabamos de criar. Vou trazer aqui uma mensagem na tela que existe em áudio e a gente vai dizer assim dada a partida da corrida de threads. Pronto. Beleza. E aí vamos lá. A primeira thread é a thread1. O método start também faz parte dessa classe que nós criamos porque ela é uma thread. Você vê que não está aqui explicitamente declarado no corpo da classe. mas vários outros métodos estão aqui dentro embutidos porque essa classe passou a ser uma classe thread. Então um deles é o start. Então quer dizer que aqui eu iniciei a classe. Vou fazer o mesmo com a segunda thread. Thread2. Start. Dei a partida das duas threads. Porque a gente usa o método start. Vamos consertar para ele estar aí na compilação. Mas agora para que a aplicação espere que os threads concluam seu ciclo de processamento precisamos invocar o método join. Então quer dizer que cada thread dessa eu tenho que invocar o método join dela. Então vamos lá. Thread1.join e a thread2 também. Você vê que aqui está errado o nome da thread também. Então vamos consertar isso aqui para evitar erro. Vamos conferir para evitar problemas de digitação. Pronto. só que esse método join ele tem que também existe um certo cuidado para se trabalhar com ele porque imaginamos que também uma interrupted exception pode ser executada. então vamos colocar dentro trycat try where cat vamos botar aqui a estrutura trycat trycat e normalmente nós não vamos tratar vamos só absorver capturar a inter ruptexception vamos chamar de gear você vê o tanto que o notepad mais e mais quebra o galho e vamos jogar o join lá dentro pronto assim a gente vai ajudar o ciclo de processamento da thread feito isso quer dizer que vamos saber o resultado final então quer dizer que agora eu posso enviar uma outra mensagem como essa aqui só dizendo que a corrida acabou vamos colocar como deixa eu ver como é que eu vou colocar fim da corrida de trás só exclamar aqui conferir se está precisando de algum detalhe a mais de correção eu acho que não eu acho que está tudo beleza vou salvar vamos salvar o arquivo e vamos tentar copilar você não encontra mais algum detalhe se é corrigido vamos ver se já está aqui olha só o que apareceu já vai ser vou copiar para evitar a erraditação colar opa um errozinho aqui aqui na declaração da thread papalegas na linha 7 na linha 7 nova thread thread 1 coloquei o mesmo nome não dá né gente tem que ser thread 2 thread 2 e thread 2 vamos salvar agora vai tudo aqui pronto compilou a gente pode carregar o sistema vamos lá vamos carregar e vamos ver o que vai acontecer você vê você vê que nós estamos carregando dois objetos do tipo thread então qual é o comportamento desses objetos o primeiro eu quando instanciei coloquei o nome de Sonic o segundo de papalegas quando executar assim que iniciar que carregar a primeira thread ele vai executar o método vai adicionar o nome a ela aliás quando instanciamos já colocamos o nome a ela e ele vai executar o método run e vai passar todas as informações que nós estamos pedindo aqui sobre elas e pedir que a thread do run para o determinado momento o método join vai ajudar a dar procedimento a isso né a concluir esse ciclo de processamento cada thread vai passar por isso e ao final né da execução aqui nessa parte final a gente vai saber o resultado que aconteceu quem foi que chegou primeiro né observe que a JVM que vai ficar responsável por determinar o período de tempo que elas vão ficar paradas mas por aqui você vê que a thread 1 foi executada primeiro né está tendo o privilégio de sair na frente do thread 2 será que ela vai conseguir chegar no final ou seja a thread Sonic Sonic foi a primeira a ser solicitada e a Papa Leguas Papa Leguas foi a segunda quem será que vai chegar primeiro vamos ver vamos lá vamos executar olha só dada a partida dada a partida Sonic saiu na frente foi a primeira depois a thread Papa Leguas e o resultado foi o mesmo a thread Sonic chegou na frente vamos executar de novo para ver olha só agora foi diferente dada a partida da corrida a thread Sonic saiu primeiro a Papa Leguas em segundo e observe que a Papa Leguas chegou antes da thread Sonic é o que aconteceu no exemplo da figura que a gente mostrou aqui olha só a primeira thread foi executada mas a thread 2 que foi executada depois chegou primeiro do que a primeira então como eu disse o resultado ele é praticamente imprevisível então está aí um bom exemplo para a gente falar da declaração de threads a partir da herança vamos agora fazer um novo exemplo para a gente falar sobre a implementação de threads utilizando a interface só que para deixar bem claro o método join de uma classe thread ele não retorna enquanto seus threads não terminarem então é o que eu disse é importante que a gente invoque esse método para que o ciclo de processamento seja concluído então sempre que você estiver trabalhando com muitas threads não esqueça com muitos processos de aplicar esse método join então agora vamos criar um novo exemplo fazendo uso de interfaces e para exemplificar a gente vai criar novamente uma nova classe só que agora vamos chamar elas de nova thread interface por exemplo então vamos lá chamar aqui um método uma nova classe então vamos chamar ela de nova nova thread interface vou copiar vou colar vai ser inicialmente uma classe modelo a gente não vai executar a parte dela vou salvar colocar lá e .java eu deveria ter eliminado as outras linguagens para ficar só como padrão .java não precisava ficar toda hora colocando java mas já está aí vamos levando pronto vamos começar declarando que esta classe ela vai implementar uma interface que interface é essa? implement runNable então lembra que quando a gente montamos uma thread e fizemos uso da herança nós estendemos a classe thread e quando a gente faz uso de interfaces nós implementamos a interface runNable beleza? vamos seguir vamos criar aqui uma string uma variadora public do tipo string vou chamar ela de nome que ela vai ser o nome que a gente vai adicionar a thread e vamos criar aqui o seu método construtor public vou copiar aqui para não errar e no seu método construtor eu vou pedir que a pessoa já me repasse o nome e vou já alimentar a minha variável nome com esse parâmetro você vê que agora que eu tenho um disputo eu coloquei o test e como eu disse além de implementar uma interface a gente tem que declarar também o método runNable o que vai acontecer? vamos raciocinar diferente da outra vez vocês viram que mesmo a gente determinando um período de tempo específico de forma aleatória para que as threads sejam executadas a gente não soube determinar quem seria a thread que seria que iria alcançar o resultado final primeiro a gente dá muito esse crédito para que a JVM que está fazendo isso mas de qualquer forma a gente interferiu no resultado a gente pegou e definimos o tempo mesmo que aleatório para que a thread descansasse que a outra também aí fica essa dúvida foi por causa do tempo que chegou então para eliminar essa possibilidade vamos deixar que a própria JVM determine qual tempo será necessário para a execução dessa thread e para isso a gente vai simular como se estivéssemos em uma corrida e vamos indicar que 3 voltas serão dadas no circuito vamos pensar assim e sem intervalo de tempo definido para a pausa vamos deixar que a própria JVM faça esse trabalho de gerenciar esse processamento e da forma que ela achar melhor então para isso a gente só vai colocar um for esse que nós já estamos acostumados monta aqui a estrutura do for a horário de controle I igual a zero quanto I 3 voltas pronto I mais mais o que vai acontecer por 3 vezes por 3 vezes a gente vai pedir que ele fale simplesmente das né das das voltas que foram dadas completou sempre que aparecer a mensagem é porque a thread foi executada uma vez outra vez e outra vez então que mensagem eu vou colocar aqui coloquei aqui o printf então aqui minha string de controle aqui na frente a variável que eu vou trazer vai ser o nome da thread e também o nome da thread que é aquela variável que a gente colocou não é um método e a volta né então vamos colocar aqui dentro o contador por que eu coloquei o mais um porque se eu não colocar vai aparecer volta zero volta um né então vamos lá o texto eu vou colocar mais ou menos assim é a thread tal que é uma string né completou a etapa como é um valor inteiro né pronto eu vou pedir pra pular uma linha pronto você tá pulando simples assim você vê que essa nova classe que nós chamamos de nova thread interface ela implementa runable quando for instanciada eu vou informar o nome dessa thread que eu vou usar só como referência pra poder apresentar na tela né e toda vez que o método run invocar essa thread ele vai aparecer uma mensagem completou a etapa completou a etapa e esse tempo pra poder fazer isso aqui quem vai definir é a prova da VM não tô usando nenhum artifício pra poder parar com o método sleep que nós usamos anteriormente deixa eu aumentar aqui pra ajudar a gente e vou salvar pronto acho que tá tudo ok vamos compilar vamos ver se ela já está aqui olha ela aqui vou copiar nova thread interface já vai ser colar compilou que foi uma beleza pronto agora eu vou criar novamente uma uma classe teste pra gente testar né essa classe que implementa uma thread através da interface então vamos lá vamos chamar aqui o método do nosso modelo e vamos chamar ela de test thread test thread em interface vou copiar pra editar alguns erros e vou salvar vamos salvar aqui test thread interface ponto já beleza nesse método o que eu vou fazer eu vou criar duas threads então vamos lá só que agora utilizando a classe nova thread interface e vou chamar a primeira de thread 1 e vou instanciar new nova thread interface e vou colocar o nome de sonic sonic essa vai ser a sonic vou copiar vou copiar a segunda thread agora não vou errar gente eu vou colocar o nome de papa legacy pronto já criamos os dois objetos thread1 e thread2 então eu vou chamar aqui uma classe do tipo thread vou dar um nome a ela vou chamar aqui de sonic então vou criar agora realmente um objeto do tipo thread e vou invocá-lo nova thread e vou adicionar a thread que eu quero que seja executado que é essa aqui thread1 estou repassando você vê que o método construtor dessa classe thread tem vários formatos se você for observar quando nós criamos aqui a classe nova thread nós enviamos para o método construtor da super classe uma referência já agora aqui estamos enviando para o método construtor a própria classe que é o one thread que ela tem um comportamento do one thread porque ela é implementa a runable e estamos enviando para a super classe ou seja eu estou dizendo assim eu quero que o objeto sonic seja thread1 então as características da thread1 vão estar aqui no sonic que ele vai ser uma thread mesma coisa para a segunda só que agora eu vou criar um objeto chamado papalegos e para o objeto papalegos eu vou enviar thread2 pronto agora eu tenho duas threads mesmo processo que a gente já sabe vamos inicializar a thread sonic como é que eu faço? start e agora inicializar a thread papalegos como é que eu faço? start do mesmo jeito que nós fizemos aqui eu preciso do método join vamos lá para fazer tudo correr tranquilamente primeiro vai ser quem? o sonic chegou primeiro na parada depois o papalegos ao final dessa corrida a gente vai saber quem foi que completou a ação primeiro quem foi que deu as três voltas primeiro vamos salvar e vamos trazer aqui para compilar vamos ver se já está aqui a nossa classe teste olha ela aqui copiei java c colei compilei já temos aqui olha ela o ponto class então vamos executar a classe java test thread interface e aí quem será que vai ganhar essa corrida? então observe que eu tenho aqui a thread sonic e a thread papalegos a thread sonic recebeu a classe nova thread interface que implementa no neighbor e também a thread papalegos recebeu um objeto thread 2 que é uma nova thread interface que implementa o neighbor então vamos nessa a expectativa é que cada um dê três voltas e no final a gente saber quem foi que ganhou beleza? então vamos executar olha só o sonic o sonic terminou a primeira volta na frente e o papalegos em segundo lugar na segunda volta o sonic terminou na frente e o papalegos em terceiro em segundo lugar e por fim na última volta o papalegos venceu ele chegou na frente e o sonic e o sonic chegou em segundo lugar observe que nós não definimos tempo nenhum para não ficar essa dúvida de que fomos nós que manipulamos para que houvesse aquela vitória que nós vimos do papalegos no final no exemplo anterior na verdade aqui é a prova de que quem faz esse controle de execução é a JVM você vê que tanto uma uma thread que é criada de uma herança como de uma interface eu preciso ter o método room dentro dele se não eu não consigo executar o processo nós vimos que é uma thread é um fluxo de execução que pode ter threads simples ou multi threads e para que existam multi threads depende do tipo do paralelismo que está sendo utilizado pelo seu computador que ele pode ser verdadeiro e pode ser falso verdadeiro é quando nós temos vários CPUs fisicamente implementados no hardware e dessa forma cada CPU é responsável por cada thread que está sendo executado e o falso é quando a gente só tem um CPU somente digamos que hoje em dia esse tipo de 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 uso aqui de paralelismo praticamente não existe mais que as máquinas hoje em dia quase todas são dual core muito difícil a não ser que você tenha utilizado uma máquina virtual e colocou só um CPU para ela então a depender do paralelismo nós vamos ter as multi threads e como é que eu implemento nós vimos que podemos implementar por herança que é quando nós criamos uma classe e estendemos a classe thread ou por interface que é quando nós implementamos uma interface a interface para o negro mas mesmo com herança eu tenho que ter o método room mesmo com a interface eu tenho que ter o método implementado beleza? espero que vocês tenham gostado aqui a gente termina o capítulo 7 foi só um exemplo prático para a gente poder entender como funciona e a gente se vê na próxima aula um grande abraço que bom que você assistiu o vídeo até o final espero que ele tenha sido muito útil tenha te ensinado algo novo sobre Java e fique acompanhando por aqui porque serão 95 videoaulas desta playlist com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas gravadas pelo professor Romwell que também é autor desse livro aqui e as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas nessas vídeos são exatamente o que está aqui nesse livro e claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas é a nossa bíblia da programação Java curso completo de Java Java Full completo prático e atualizado ele aborda a programação Java SE que é o assunto dessa série de 95 videoaulas e tem muito mais exemplos no livro e também aborda a programação Java para web usando três diferentes modelos Page Centric MVC e DAO e ainda aborda também Java para web com JSF é um livrão com 1154 páginas e preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link comprando o livro através deste link além de um excelente desconto frete reduzido você vai ganhar de bônus via download 1991 videoaulas de Java mais de 280 horas de conteúdo de Java neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro então se quiser nos dar uma forcinha acesse esse endereço aqui tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus e para finalizar sempre dê uma força aí no canal se inscreva no canal ativa o sininho aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado tiver dúvidas críticas sugestões elogios utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java quanto mais divulgação mais acessos mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês valeu obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java eu me empolgo eu me empolgo